O corpo carbonizado é de um jovem de 18 anos, identificado como Nailson Alves de Souza O homicídio aconteceu no Morro do Cambota, na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina O motivo do crime teria sido por vingança Segundo informações da polícia, a vítima tentou invadir a casa do rival, identificado como chinês Como não teve sucesso, o chinês foi se invigar do rapaz que ele assassinou agora Primeiro ele foi morto, próximo daqui, em um morro chamado Morro do Cambota Foi torturado, levou pauladas e tiros Em seguida, os chinês, com mais dois compassas, vieram até aqui, neste caminho que é bem de difícil acesso Para desovar o corpo Chegando aqui neste local, eles jogaram o corpo da vítima, que está em estado avançado de decomposição Chegando aqui, eles queimaram o corpo dele, olha só, as imagens são fortes, o corpo foi jogado exatamente naquele espaço Imagens fortíssimas, ainda tem um pedaço de pau em cima do corpo Ele foi queimado com requintes de crueldade Chinês é este rapaz, menor de idade Para cometer o crime, ele teve a ajuda de outros dois menores, identificados como Papinha e Lorim Os três são integrantes da gangue do Morro do Conceito E a vítima fazia parte da gangue do Morro do Cambota A gente já vem desenvolvendo esse trabalho aqui de mapeamento dessas gangues A gente já tem várias informações sobre E quando a gente tomou conhecimento ontem à noite, a gente mesmo começou a trabalhar E as informações foram surgindo E na manhã de hoje, a gente conseguiu chegar no chinês Ele, a gente já de posse de todas as informações, não tinha como ele negar Ele só fez corroborar com as informações que a gente tinha E passamos a desenvolver o trabalho aqui da localização do corpo Chinês e Papinha estão foragidos Lorim foi apreendido pela polícia Estão pré-identificados, agora a gente está trabalhando só para localizar Que eles fazem esse tipo de delito e a tendência é eles fugirem Mas nós estamos no encalço Todos são conhecidos da polícia? Conhecido aqui da polícia